Hoje é dia do seu direito aqui no Falando Nisso e a gente tá falando, Luquinha, daquele auxílio emergencial que teve o CPF bloqueado, quem tá nos orientando hoje? O advogado Bruno Boller, a Maria Aparecida tá na linha pra conversar, Maria Helena, perdão. Oi Maria Helena, tudo bem? Tudo bem, como vai, doutor? Tudo certinho, meu amor. Obrigado pela ligação, por conversar com a gente. Qual que é a perguntinha? É o seguinte, meu marido, ele ganhou os 600 reais, ele tava marcado pelo dia 23 de maio, né? E aí, quando foi dia 1º, meu marido foi no dia 23 lá, que mandaram o recado pra ele, que é a perda 23, porque ele tava aniversário em julho, né? Aí o que acontece? Quando ele chegou lá, tinham pago tudo com 600 reais, com boleto. E ele tá esperando, foi lá na caixa comum que tava perto, e foi lá, arrumou tudo, e até agora, o senhor não manda nada pra ele. Deixa eu só entender, quando ele chegou no banco, ele já percebeu que tinham retirado esse dinheiro, é isso? É, quando ele foi lá no banco, pra tirar. Ele foi vítima de fraude, então, doutor. Obrigada, minha linda. É, infelizmente, esses casos se tornaram comuns, né? Então, o que ela precisa, o marido dela precisa fazer? Ele precisa entrar no site da caixa, e lá tem um ícone pra justamente fazer os apontamentos das fraudes. E aí, a caixa vai receber essa informação, vai comunicar à Polícia Federal, que vai investigar, sendo confirmada a fraude, ela vai receber posteriormente os valores, né? Que ele teria direito, e a polícia vai investigar quem foi o autor dessa fraude, e ele vai responder criminalmente por isso. Mas é importante que ele vá no site da caixa e faça esse cadastro, esse registro, que houve fraude no CPF dele. Até por conta, viu, Maria Helena, de futuras fraudes também, de repente, mexerem mais ainda na conta do seu marido. Então, tem o site da caixa, se você não souber, pede ajuda pra alguém, mas faz essa denúncia o mais rápido possível, Luquinha. Olha a pergunta da Jaqueline que a gente recebeu, doutor. Ela disse que recebeu a primeira parcela em maio, e a segunda, ela foi agora, que tá bloqueada. Se tá constando que ela é funcionária pública, mas ela tá desempregada desde 2016. O que que ela faz, doutor? O que acontece aí é que o órgão que é público que ela trabalhou pode não ter feito essa comunicação de que não existe mais o vínculo. Então, ela precisa procurar o antigo empregador pra que eles façam essa comunicação e o CPF dela seja liberado. E aí, ela vai conseguir receber posteriormente isso. Então, há uma falha de comunicação entre o empregador e a receita. E aí, quando colocaram o CPF dela pra verificar se tinha ou não direito, não, ela tá consta que ela tá trabalhando e ela está desempregada. Então, ela vai ter que procurar o antigo empregador pra que eles façam essa comunicação e ela consiga receber. Essa atualização dos dados é muito importante, gente. Outra atualização. Título de eleitor. Tem gente que não vota, não faz nada, e aí acontece o quê, Bruno? Cancela automaticamente o CPF. O que acontece? Essas pessoas deixam de cumprir a obrigação do voto ou de justificar o voto e, após um período, o CPF é cancelado. Cancelando o CPF, ela não consegue ter acesso a nenhum tipo de benefício do governo. Então, a população, eu digo todos nós aqui da população, nós pecamos quando não mantemos nossos dados atualizados. Então, não atualiza dado quando situações como essa inesperadas acontecem, acaba ficando sem conseguir o auxílio ou algum outro benefício do governo por conta de falta de informação e comunicação ou atualização de dados. A pessoa, eventualmente, separou e não fez o divórcio através da justiça ou mesmo no cartório, não levou o documento de divórcio no cartório para comunicar e o cartório comunica com os órgãos do governo. Então, o consto é que ela está casada, mas, de fato, ela está separada. Então, quando ela tentar e colocar o CPF dela, vai falar, olha, ela está vinculada ao voto do CPF e esse CPF não faz jus ao recebimento. Então, às vezes, ela fica indignada por não receber, mas não se toca, vamos dizer assim, de que foi uma falha da própria pessoa em não comunicar o governo dessas mudanças. Ok. Sol, vamos para a rua? Vamos, vamos lá. Sol, Lucas, eu estou aqui agora com a Laís. Ela está recebendo o auxílio já, mas está com problema na hora do uso do auxílio emergencial. Não é, Laís? Eu não consigo sacar meu auxílio emergencial pelo aplicativo e já aconteceu de eu ir no mercado, fazer minhas compras e, na hora de pagar, eu entrar na fila porque eu não consegui mesmo fazer o pagamento. E eu queria saber se tem outra forma, né, de estar usando o aplicativo, entrar em outra conta, falar com o advogado, o doutor Bruno, porque eu não estou conseguindo mesmo usar meu auxílio emergencial. Então, gente, no caso da Laís, qual a solução? Obrigada, Marvin. Doutor? Então, o que acontece é, a Caixa, ela acaba fazendo o pagamento de muito benefício e muita gente buscando essas informações. Então, tem auxílio emergencial, tem seguro-desemprego, tem os outros benefícios da Caixa e isso acaba congestionando o sistema, seja em acesso ou seja em informação. E numa das atualizações da Caixa, ela criou um aplicativo chamado Caixa Tempo. Então, às vezes o valor está disponível para ela, mas ela só vai conseguir fazer o uso através do Caixa Tempo. Então, ela vai precisar atualizar novamente, colocar as informações dela novamente nesse aplicativo para que ela possa ter acesso. Então, não foram, eram para todas as pessoas terem sido atualizadas já para esse novo sistema, mas algumas ainda não, por conta desse número elevado. Então, ela fazendo a atualização, baixando esse aplicativo da Caixa, ela muito provavelmente vai conseguir ter esse acesso. Ok, então, aí a dica para você. Tá aqui o aplicativo Caixa Tem, tá? Então, baixa novamente o aplicativo para poder sacar o dinheirinho, Luquinha. Nossa, agora que vai o caldo entornar, viu gente? Vai. Porque as autoridades decidiram adiar o Carnaval de 2021 em São Paulo. Para a festa acontecer, as escolas de samba, os blocos de rua e os foliões também precisam torcer para que a vacina contra o coronavírus fique pronta a tempo. Mais um motivo aí para você torcer para que venha logo essa vacina, né? Bom, falando nisso aí no próximo bloco, notícia boa. Mais vacinas contra a Covid serão testadas no Brasil e a gente já comenta com vocês, mas agora aquele momento de carinho. Bom dia, tudo bem falando nisso? Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Olha que Deus dê uma semana abençoada.